Quanta energia tem um furacão, um vulcão ou um terremoto? Fala, Mães da Engenharia! A energia tem estado na mente de todos ultimamente, provavelmente porque a nossa sociedade está num período de transição, tentando passar de fontes poluentes para fontes limpas. Mas uma curiosidade que é até comum entre as pessoas é... E se pudéssemos extrair energia de fenômenos naturais, como furacões, vulcões ou terremotos? Vamos começar com os furacões. Com o seu olho de baixa pressão e inúmeras tempestades girando ao seu redor, você provavelmente sabe que esses grandes ciclones tropicais estão liberando muita energia. Mas quanto é esse muito realmente? Bem, isso depende de como você mede. Mas de qualquer maneira, os furacões liberam uma quantidade gigante de energia. Se começarmos observando apenas pela energia gerada pelos ventos, descobriremos que para um típico furacão maduro, obtemos números de faixa de 1,5 a 10 elevado a 12 watts, ou 1,3 vezes 10 elevado a 17 joules por dia. Isso está de acordo com o Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do Atlântico. Isso equivale a cerca de metade da capacidade total de geração elétrica do planeta gerada em apenas um único furacão. E isso não é tudo, porque estamos apenas começando. Um furacão também libera energia através da formação de nuvens e chuva. Isso porque também é necessária energia para evaporar toda aquela água. Se calcularmos a precipitação de um furacão médio, que gira em torno de 1,5 centímetros por dia de chuva, e um raio do círculo de 665 quilômetros, vamos ter uma quantidade gigantesca de energia de cerca de 6 vezes 10 elevado a 14 watts, ou 5,2 vezes 10 a 19 joules por dia. Isso equivale a cerca de 200 vezes a capacidade total de geração elétrica do planeta. A NASA diz que durante o seu ciclo de vida, um furacão pode gastar tanta energia quanto 10 mil bombas nucleares. E isso estamos falando apenas de furacões médios. Já os vulcões também liberam quantidades impressionantes de energia, embora geralmente não na escala dos furacões. E para quem vive perto de um furacão, a população, de certa forma, agradece por isso. Mas se olharmos para uma grande erupção vulcânica bem conhecida, que foi a erupção do Monte Santa Helena em 1980, descobrimos que, ao todo, o Monte Santa Helena liberou 24 megatons de energia térmica, sendo que apenas 7 foram resultado direto de sua explosão. Para você ter uma comparação, isso é equivalente a 1.600 vezes o tamanho da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. E mais, 1 megatom equivale a aproximadamente 4,18 petajoules de energia. Mas o Monte Santa Helena nem estava no topo da escala do índice de explosividade vulcânica. Ele era apenas uma classe 5, e a escala vai até 8, que são os chamados erupções megacolossais. Esses super vulcões de classe 8 entram em erupção raramente, e ainda bem, porque caso contrário, não estaríamos aqui. Mas quando isso acontece, mais de mil quilômetros cúbicos de rocha e cinza são ejetados, o clima de todo o planeta é afetado por longos períodos de tempo, e extinções em massa podem ser esperadas. Isso sim é poderoso. Para chegar perto desse tipo de liberação de energia, os Estados Unidos e a Rússia teriam que utilizar todos os seus arsenais nucleares simultaneamente. E mesmo assim, isso pode não ser suficiente para comparar com esse tipo de vulcão, porque o vulcão ainda tem o fator tempo. E por último, mas não menos importante, temos os terremotos. A superfície da Terra está constantemente afetada por forças tectônicas, e em certos locais, a pressão se acumula o suficiente para fazer com que a crosta se dobre ligeiramente. Mas como a rocha é muito rígida, essa tensão acaba fazendo com que ela se movimente e se assente em nova posição, liberando enormes quantidades de energia. Esses movimentos repentinos, chamados de ondas císmicas, variam muito em questão de gravidade. Essa energia pode gerar desde um balançar de água do seu copo, até a destruição completa de cidades inteiras, dependendo da sua intensidade. Na Terra, estima-se que ocorra um terremoto a cada 30 segundos, mas a maioria deles são muito fracos para serem perceptíveis, sem equipamentos muito sensíveis. Já grandes terremotos, de magnitude 6 ou superior na escala Richter, acontecem mais de 100 vezes por ano, embora nem sempre em regiões densamente habitadas. Um terremoto de magnitude 4 equivale apenas a cerca de 6 toneladas de explosivos de TNT, mas como a escala Richter é uma escala logarítmica de base 10, a quantidade de energia liberada aumenta rapidamente. Por exemplo, um terremoto de magnitude 5 equivale a cerca de 200 toneladas de TNT, uma magnitude 6 é equivalente a cerca de 6.270 toneladas, 7 são 199 mil toneladas, 8 são 6.270.000 toneladas, e 9 são 99 milhões de toneladas de TNT. Como você pode imaginar, 99 milhões de toneladas de TNT são suficientes para destruir praticamente qualquer coisa e equivalem a cerca de 25 mil bombas nucleares. Mas existe alguma forma de capturarmos essa energia desses fenômenos? Capturar energia de fenômenos naturais tão poderosos como furacões, vulcões e terremotos é um desafio devido à natureza imprevisível e destrutiva desses eventos. No entanto, teoricamente, algumas abordagens têm sido exploradas. A ideia de aproveitar a energia de um furacão tem sido considerada, mas a implementação prática enfrenta vários obstáculos. Uma das propostas envolve a utilização de turbinas eólicas de grande escala posicionadas no caminho dos furacões para converter a energia cinética dos ventos em eletricidade. Contudo, a força extrema dos ventos e a destruição causada pelo furacão representam riscos para infraestruturas das turbinas. Além disso, o custo e a logística de instalação e manutenção de tais sistemas são imensos. A energia geotérmica é uma forma de capturar a energia de vulcões, embora não diretamente das erupções, mas sim do calor armazenado no subsolo vulcânico. Em áreas vulcânicas, usinas geotérmicas podem ser instaladas para aproveitar o calor da terra para gerar eletricidade. Países como a Islândia já utilizam esse método com sucesso. No entanto, capturar energia diretamente de uma erupção vulcânica é inviável devido à natureza explosiva e principalmente destrutiva das erupções. Aproveitar a energia de terremotos diretamente é extremamente difícil devido à sua natureza súbita e imprevisível. No entanto, algumas pesquisas estão sendo conduzidas sobre a possibilidade de usar piezoeletricidade, que é a geração de eletricidade através de pressão em áreas propensas a abalo sísmico. Dispositivos piezoelétricos poderiam ser instalados em infraestruturas para capturar pequenas quantidades de energia das vibrações causadas por tremores. No entanto, essa tecnologia ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e até agora é mais viável para capturar pequenas quantidades de energia de vibrações cotidianas do que de grandes terremotos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, já imaginou poder capturar a energia de fenômenos naturais? Acha que algum dia vamos conseguir? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.